Dá uma empinadinha, jogando cabelo, ela toda lindinha Gente, olha que eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha E tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não põe a minha cabeça Tá começando a ler Tá na vinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não põe a minha cabeça Tá na vinha delícia Ela põe a marquinha de fita Ela não põe a minha cabeça Tá começando a ler A patrocina, putzaria Não deixa a fita Tem uma empinadinha, putzaria E não põe a minha cabeça E não põe a minha cabeça